do e mas a gente já foi duas letrinhas aí que fizeram um desenho que é uma solta e uma sensação que a gente faz um e um e um e um e um e 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 h e hello everyone how's going i hope you were doing well i'm great i'm very very well and i it's a beautiful day today it's very sunny the sky is very blue very very beautiful day. So, I hope you have a good time watching this video and enjoy the class, ok? So, let's get started, yes? So, the topic of our English class today is how to form questions in English. Então, o tema da nossa aula hoje é esse, como formar perguntas em inglês. How to form questions in English, right? Yes? Are you ready? So, let's get started. Então, a primeira frase que a gente... Então, assim, a gente vai conversar hoje, vai ver maneiras de fazer perguntas em inglês e a gente vai ver também alguns erros de frases e como é que a gente consertaria aqueles erros ali, como é que seria a maneira correta de fazer aquelas perguntas ou enfim, ou frases afirmativas, ok? Então, a gente vai trabalhar com alguns exemplos que fica mais claro para o entendimento, ok? Yes? Cool, great. I hope you have a good time, right? So, the first sentence is... John is writing a letter. Então, nessa frase, a letter, né? João está escrevendo uma carta. Nessa frase, a carta está sublinhado. Então, o que que a análise que eu tenho que fazer? Bom, olhar para a palavra que está sublinhado, que está chamando a atenção e ver como é que palavra de pergunta que eu vou utilizar. Do you remember the WH questions words? Yes? When, how, why, where, when, how, when, how, what, where, and why, right? E o which também, né? Lembra que o which é aquele que a gente utiliza quando tem duas opções, né? Uma coisa ou outra. So, which one? Ok. Então, a gente tem essas palavras de perguntas para utilizar e outra análise que a gente tem que fazer antes de começar a ver os exemplos é quando a gente vai usar auxiliar, né? Ou quando eu não vou usar um auxiliar. Mas, toda frase em inglês, toda pergunta em inglês precisa de um auxiliar. Quando é que eu não preciso de um auxiliar? Quando tem o verbo to be, né? Lembrem que o verbo to be é bom o suficiente sozinho e ele não precisa de auxiliar. Ele mesmo se auxilia. Então, fiquem com isso em mente. Então, quando eu tiver o verbo to be, eu não vou usar o auxiliar. Quando eu não tiver o verbo to be, eu tô fazendo uma pergunta, eu preciso de um auxiliar, né? E quais são os auxiliares que a gente vai trabalhar, que a gente vem trabalhando? É o do e o does, né? Remember? Quando eu uso do, quando eu estiver usando I, you, we, and they, right? Do. He, she, it, eu utilizo does. Okay? Yes? Sounds good? Cool. So, John is writing a letter, né? O João está escrevendo uma carta. Como é que eu vou fazer uma pergunta pra essa afirmação? Eu olhei que a letter tá underlined, né? Então, eu não posso perguntar quem, porque o meu foco tá ali, é a carta, né? Eu não vou dizer quem a carta, né? Porque carta... Excuse me. Então, eu vou, qual que eu vou utilizar? Não vou precisar o where, né? O onde, não é isso que eu quero saber. Não vou utilizar o when, que não é quando, né? Então, é uma carta. Eu vou utilizar, o que me sobrou? O what. So, o que o João está escrevendo? So, what is John writing? What is John writing? O que o João está escrevendo? A resposta, John is writing a letter, right? Yes? Easy peasy. So, let's go to the next one. Number two. Peter runs with his dog on Sundays. Peter runs with his dog on Sundays. O Peter, né? Corre com o cachorro dele aos domingos. Peter runs with his dog on Sundays, né? Por que que o run, né? Que é o verbo correr, ficou runs? Porque eu tenho he, né? O Peter é ele, né? Então, eu preciso de um S. Se eu disser, eu corro, I run, né? Como é o Peter, é ele, né? E se fosse ela também, e se fosse it também, eu vou acrescentar um S ali. So, Peter runs with his dog on Sundays. On Sundays is underlined, né? Tá sublinhado on Sundays. Então, né? Meu foco tá nessa palavra aí. Eu vou utilizar por quê? Não. When? Yes. When, né? Porque eu quero saber quando que ele corre com o cachorro. So, when? E aí, eu tenho o verbo correr. O verbo correr, né? Qualquer verbo em inglês, se não for o verbo to be, é um verbo fraco. E a gente precisa de um auxiliar. Nesse caso, eu vou utilizar o do or does. Yes, does. Por quê? Porque é ele, né? He. So, when does Peter run with his dog? Então, o run, observem que eu tirei o S do runs, porque, como eu tenho o does, né? Eu não preciso, é uma pergunta, eu não vou adicionar, não vou ter dois S, S do does e mais o S do runs, né? Então, fica, when does Peter run with his dog? Quando que o Peter corre com o cachorro? When does Peter run with his dog? Peter runs with his dog on Sundays. Right? So, next one. They go to work by bus. They go to work by bus. By bus is underlined. So, the WH question would be, why? No, because it's by bus. When? No. What? No. Where? How? Yes, né? Porque a gente quer saber como, né? Que a pessoa, como que eles vão pro trabalho? So, how? E aí, eu preciso do quê? Do auxiliar. Então, a estrutura é sempre essa, né? O WH question word, auxiliar, sujeito e o restante da frase. So, how do they go to work? Como que eles vão pro trabalho? How do they go to work? They go to work by bus. Okay? Next one. So, what is underlined here is because they are nice. Because they are nice is underlined. Okay? Então, aí, eu já tenho um motivo, uma razão, né? Então, qual que é a palavra de pergunta que eu vou utilizar? Yes. Why? Right? So, why does David like cats? Why? Palavra de pergunta. Auxiliar, sujeito e o restante da frase. O complemento da frase. So, why does David like cats? Por que que o David gosta de gatos? Why does David like cats? Because... Aí, toda a frase, né? David likes cats because they are nice. O David gosta de gatos porque eles são legais. Gatos são legais, né? So, next one. We are going to the cinema. We are going to the cinema. To the cinema is underlined. Right? To the cinema. So, nós estamos indo ao cinema. Nós estamos indo ao cinema. To the cinema is underlined. We are going to the cinema. So, the WH question is... Where? Eu quero saber aonde nós estamos indo. Só que, se liguem nessa frase que eu tenho um verbo to be. Are, né? Então, eu vou utilizar um auxiliar aí. Na última... Como eu tenho o to be, eu vou usar o próprio to be. Right? So, where... To be. Are we going? Aonde nós estamos indo? Where are we going? We are going to the cinema. Right? Yes? So far, so good? Ok. Perfect. Everyone, I hope you understood. Ok? If you have any questions, let me know. Essa segunda parte agora, a gente vai ver alguns erros, né? Alguns erros que as pessoas cometem, enfim, que a gente comete às vezes. E vamos tentar adaptar e ver o porquê, enfim, e corrigir. So, mistakes in English questions, né? Alguns erros estrutural de frase, né? So, mistakes in English questions. So, number one. Eu posso dizer, né? É correto eu dizer dessa forma. Speak you English? Fala você inglês? Eu quero... A pergunta que eu quero fazer é, você fala inglês? Então, é correto em inglês eu dizer, speak you English? Não. Não. So, and why not? Por que não? Porque a estrutura de frase em inglês pra pergunta é a primeira, inicia com auxiliar, sujeito, e aí o complemento da frase. Auxiliar, sujeito, verbo e o complemento da frase. Então, se eu quero perguntar, você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Eu não posso dizer speak you English, right? So, do you speak English? Então, essa primeira frase está errada e a correção é essa. Do you speak English? What else? Where live you? Where live you? Is it correct? Por causa da mesma questão, né? Nesse caso, eu tenho uma palavra de pergunta, que é o where. Então, primeiro vem a palavra de pergunta, depois auxiliar, sujeito e o restante. So, where do you live? Onde você mora? Where do you live? Right? What else? Next one. Play it you, football. Play it you, football. E esse play it, né? Tá no passado. Jogou você futebol? Sounds so horrible, isn't it? Play it you, football. Então, se eu quero saber se a pessoa jogou futebol, né? Lá atrás, qual que é a forma verbal que eu vou usar? Passado, né? Óbvio. E aí, eu vou iniciar com ele. Nesse caso, é o, em vez de do ou does, eu vou usar, eu quero a frase no passado, eu vou usar o did. Did you play football? Did you play football? Right? What else? Let's see some more. Um, understand you the question? Understand you the question? Você entendeu a pergunta? É isso que eu quero perguntar aqui. E tá correto falar dessa forma? Understand you the question? No. It's wrong. So, it's the same case. Do you understand the question? Você entendeu a pergunta? Do you understand the question? Ok? Ok, so let's go on. So, next one. What did you last Sunday? What did you last Sunday? Is it correct? No. What's missing there? O que que tá faltando aí? What did you last Sunday? Se eu quero saber, esse primeiro did que eu tenho, what did you last Sunday? ele tá comandando a minha frase, dizendo que eu quero saber o que que a pessoa fez no domingo passado, né? Então, ele tá auxiliando a minha frase. Só que eu preciso de um outro do, né? Porque o do, ele tem essa outra função, ele é o verbo fazer e também ele auxilia. Então, se o primeiro do, né? Eu tenho, é o did nesse caso, né? Did you, eu quero saber o que que a pessoa fez, eu preciso colocar de novo. Pra o do tá na posição de verbo fazer. So, what did you do last Sunday? E não, what did you last Sunday? So, what did you do last Sunday? Ok? Sounds good? Ok, next one. Where did Peter went? Where did Peter went? Pera aí, só um pouquinho, né? Eu tenho o did que tá no passado e aí eu também tenho o próximo verbo no passado, o went, né? Que é o passado do verbo ir, é o passado de go. Então, I go, eu vou, eu vou, I go e eu fui, I went. Então, eu tenho o did que tá no passado e tenho mais o went. Não, correct. Eu não posso ter dois verbos no passado. Então, se o did tá comandando a minha frase, tá no passado, o próximo verbo ele segue na forma normal pra frase que tá correta, ok? Então, eu vou dizer, where did Peter go? E não, where did Peter went, ok? So, where did Peter go? Yes? I hope you enjoy it and I hope you understood, right? And I'll see you next week. Have a great week. Bye, bye. See ya. Tchau, tchau.